Pessoal, beleza? Primeiramente um abração especial a todos vocês e como vocês sabem, toda vez quando vocês veem eu limpando aqui, a frente, catando bolsa de cachorro, a maioria das vezes sou eu, né? Fazendo uma geralzinha aqui, sou eu. Hoje, ó quem é que deu geral aqui, ó? Débora, gente, hoje deu uma geral aqui em casa, né? Tá aqui só de boa, tava malhando, ó, tá com roupa fitness. Tava. E o seguinte, as pedrinhas que eu coloquei no coqueiro, os cachorros bagunçou, fez aquilo tudo, né? E hoje ela vai dar uma geral lá, de uma forma que vai ficar mais segura, vai ficar mais bonitinho, beleza? E vai usar as pedrinhas mais? Areia. Mais areia, beleza? Eu tinha colocado a terra. Direto, né? É, então quando você move, a areia absorve, a água absorve e a pedrinha entra dentro da terra, né? E aí tem que ter areia pra proteger. Então já mete um like e se inscreva no canal e acompanha aí, Débora colocando as pedrinhas, colocando a areia, dando aquele grau e também aí curtindo um pouquinho os cães. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí 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 ao redor dessa altura assim, mais ou menos um palmo né Miúcha? é, e fica bom pra proteger né fica interessante eu inventei colocar mas as cachorras arrancou tudo Miúcha, para de graça que é porque ela te dá uma bundada aí, olha a DG ficou top viu parabéns viu ficou da hora ficou show ei Lariquete olha a cara de barul 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 ói barul ae arruina abria não Amém. 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 Então pessoal. É isso daí. A gente colocou os cães para dar aquele treino. Cansaram bastante. Essa aqui ficou até tonta. Coitada. De uns dois giros. Ela estava um pouco cismada de puxar e machucar o braço. Que a Índia dá aqui esse tranco Só que eu tava falando com ela O negócio mais não é força É jeito, né? É jeito Aquela hora que você deu um Você achou que ia dar um tranco no braço É, você me orientou certinho Eu consegui, mas Ficou tonta no final E a Índia tá aqui, ó Só de boa Tá brincando um pouquinho Já cansou Já tá colocando ali os bols pra fora A piscininha hoje Podia ter água pra se pular, né? Pra todo mundo, né? Até pra nós Pular dentro A piscininha lá onde que tá Eu dei uma limpada nela Coloquei ela ali Mas hoje não tem água Que é assim É dia sim, dia não Tem lugar aí que é todo dia Que eu fiz sabendo que tem água todo dia Agora aqui pra nós é dia sim, dia não Infelizmente Né? Fazer o quê? Então, é A gente Olha lá, ó Olha lá Que o celular tá lá em cima, não? Não Ó, tudo bem Que se tiver lá A gente vai inventar fazer umas Nossas chamadas de vídeo Então, gente É isso daí As pedrinhas O que vocês acharam? Ficou bacana? Olha lá, ó Pobra de Débora Ficou bacana Ficou legal Eu tentei colocar Mas eu coloquei junto da terra Lá não deu muito certo Beleza, gente? A bichinha hoje trabalhou, né? Pegou areia Malhei Cuidei dos cachorros Brinquei Você também malhou Um tiquinho só Um tiquinho só Brincando com cachorro aqui no sol Rachando Hoje é bom que tá meio dublado Será que vai vir chuva ali, sabe? É, acho que é um pouco difícil É um pouco difícil Mas é isso aí Gostaram do vídeo? Mete um like Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olha lá Vem, Êndio